Ela morre de recalque porque ele fica comigo Vou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar santando até tu provar ao contrário Não canta a música das amantes não, que aqui no Chapadão só tem fiel E se cantar pras amantes, as fiel vai cobrir elas da porrada Olha quem tá passando Olha quem tá passando Amante do teu marido, da tua cara debochão Vem, vem, vem Vem a mate, vem, vem, vem Mas esse é o de Dignota, sucesso com a mulherada Tá mantido, tá mantido, tá mantido teu marido Olha quem, olha quem dá pra eu sou Olha quem, olha quem dá pra eu sou Vem a mate, vem a mate, tá ganada Vem a mate, vem a mate, tá ganada Ela morre de recalque porque ele fica comigo Vou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar santando até tu provar ao contrário Não planta a música das amantes não, que aqui no Chapadão só tem fiel E se cantar com as amantes, as fiel vai cobrir, ela dá uma porrada Olha quem tá passando, olha quem tá passando Amante do teu marido, da tua cara, deu bochão Olha quem, olha quem tá passando Olha quem, olha quem tá passando Amante do teu marido, da tua cara, deu bochão Olha quem, olha quem tá passando Olha quem, olha quem tá passando Amante do teu marido, da tua cara, deu bochão Vem, 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 vem Pra manchudo, pra manchudo, pra manchudo teu marido Olha quem, olha quem dá pra goção Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox Olha quem, olha quem dá pra goção Olha quem, olha quem dá pra goção